E abramos a Palavra de Deus na Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, Paulo aos Efésios 6. Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Paulo escreveu a igreja que estava em Éfeso, coisas muito importantes, muito mesmo. Paulo louvou a Deus pelas bênçãos que ele via chegar à igreja de Éfeso. Paulo, ele sabia que era Cristo que estava dando isso a essa igreja. Paulo intercedeu muitas vezes por essa igreja. Quando nós lemos no capítulo 1, versículos 15 a 23, aquilo era uma oração que ele estava fazendo pela igreja de Éfeso. E Paulo, desde muito cedo, ensinou à igreja de Éfeso que aquela comunidade era reconciliada com Deus através de Jesus Cristo. Então, a igreja como comunidade reconciliada, igreja como povo de Deus, igreja como aquela comunidade que recebeu, através da pregação da Palavra, um esclarecimento. O que antes era um mistério guardado pelos séculos, fora revelado. E então, essa igreja recebe isso, e eu estou lendo o que é o esboço de Efésios. Paulo ora sempre por essa igreja, duas ou três vezes na carta ele para, só para orar pela igreja de Éfeso. E ensina essa igreja como caminhar com o seu Senhor, como caminhar com Cristo. Como esta igreja pode caminhar com Cristo, com uma nova mente, com uma nova maneira de viver, tanto com Deus e tanto com a sociedade, cheia do Espírito, adorando e louvando ao Senhor. Com maridos e mulheres vivendo em paz, com filhos e pais vivendo em paz, mas mais do que paz, vivendo de maneira ordenada, com as relações sociais estabelecidas. A igreja em Éfeso servia para que as pessoas tivessem o privilégio de viver com ensinos novos, e ensinos muito importantes. E aí vem a última parte da carta aos Efésios, que é o texto sobre a armadura do cristão. Eu não vou trabalhar sobre a armadura do cristão hoje, mas vou trabalhar uma parte, um detalhe, logo depois do momento que Paulo explica como deve ser a armadura do cristão, para que ela deve servir. E ao finalzinho, então, Paulo usa uma expressão. Veja comigo, lá em Efésios capítulo 6, os versículos são, ao final de Efésios 6, os versículos são 18 e 19, 17. 17 para frente. 17 para frente. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso é o final da armadura do cristão. Então, versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando. Então, neste versículo, nós temos três formas de Paulo falar sobre a oração. A primeira coisa do versículo é com toda oração e súplica. Isso aqui é uma maneira empática de dizer que convém fazer isso muito, muito. Essa é a orientação de Paulo. E reforça, orando em todo o tempo no Espírito. Ou seja, não é só falar com Deus. O que sai da boca precisa ser aquilo que o Espírito de Deus colocou. A consciência, o entendimento, a lógica, a razão. Todas essas coisas que são muito importantes. Nunca devaneios e nunca imaginações. Tudo isso, Paulo está orientando como deve ser a oração. E uma última ideia, só no versículo 18. E para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, Paulo também está pedindo que eles estejam o tempo inteiro atentos a todas as coisas que estão acontecendo. E aí vem uma das coisas mais interessantes, porque assim, quem de nós não precisa de oração? Aliás, é o tema da minha meditação. Quem de nós não precisa de oração? Quem de nós poderia dizer, por mim, não precisa orar? Quem de nós? Quem de nós se arriscaria a um estado desses? Como dizer, olha, ore por todas as outras coisas, ore pelas pessoas, ore pelo mundo, ore pelos que têm fome, ore pelos que têm sede, ore pelos que têm trabalho. Mas, por mim, não. Eu não quero. Eu não quero. Não ore por mim. Quem de nós? Não é? Quem de nós, em sã consciência, diria isso? Bom, é claro que todos nós, imagino, diríamos, ore por mim. Se pudesse, as pessoas que a gente confia, nós diríamos, ora por mim. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente olha para alguém que a gente sabe que tem uma vida de oração, alguma coisa neste sentido, e diz, lembra de mim? Não é assim? Pois é. Pois, Paulo também fez isso. Paulo precisava de orações. E como é que Paulo trata isso? No versículo 19, e também por mim. Então, ele diz, orem por todas as pessoas, mas lembrem-se de mim. Vocês se lembrarão de mim, nas suas orações? Lembrem-se de mim, ele diz aos Efésios. Lembrem-se de mim. E aí vem por quê? Por que é que Paulo pede orações? A maioria dos pedidos de orações no mundo, nos cultos, em assembleias, no que for. A maioria das orações são, ore para que eu seja curado, ore para que o meu emprego seja restaurado, ore para que... É aquele tópico do Pai Nosso, o Pão Nosso de cada dia, que é legítimo. Não tem nada de errado em pedir essas coisas. Mas, talvez, alguma coisa esteja errada, quando a gente só pede essas coisas. Então, Paulo, aqui, não pede essas coisas. Ele diz, orem por mim. E as explicações são magníficas. E essas explicações de Paulo podem nos ajudar na nossa vida. E ele começa a dizer, veja o versículo 19. Eu vou ler todo o versículo 19 e 20 e vou pontuar, explicar o que cada uma dessas mensagens parece querer dizer. Então é, também ore por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Tenho certeza que você já entendeu pelo que é que Paulo pedia orações. Paulo precisa que a igreja interceda por ele, porque Paulo, primeiro, entende que a igreja pode, deve orar e que a igreja, quando entende a oração, ora certo, ora bem. Paulo confia sua própria vida à igreja, porque sabe que se a igreja buscar o bem, o Senhor Deus tem prazer em fazer o bem. E o pedido de Paulo, então, é muito interessante, porque Paulo está num contexto de muita perseguição. Paulo está num contexto de cadeias, de prisões. Paulo está ainda com as marcas e com as dores que os judeus lhe fizeram. Paulo ainda carrega, olhando para os seus discípulos, a necessidade de explicar para eles, os mais novos que estão com eles, por que muitas vezes eles precisaram ficar nas prisões. Por que eles foram perseguidos quando eles só queriam dizer que Jesus é o Salvador. Então, este homem, já experiente, ele diz, olhem por mim, porque ele sabe que nada é mais significativo do que Deus operando na vida dele. E ele teme Deus não operar. Então, ele diz, lembrem-se de mim, a dignidade de todo o ministério de Paulo é colocada em xeque constantemente. E ele diz, eu não posso colocar em risco o Evangelho, olhem por mim. Como é que Paulo pede as orações? Porque ele tem coisas para fazer. E o que eram essas coisas? Mas a primeira delas é o tal do abrir da sua boca. Como é abrir a boca, né? No abrir da boca. Paulo sabe que as pessoas crerão, ele diz isso em outro momento, que as pessoas crerão quando alguém pregar. Como crerão se não há que entregar? Então, o pregar, o anunciar, que não é ensinar, é pregar, sempre exigirá de quem ouve uma resposta. Porque toda pregação é um tipo de vibração que chega ao ouvido. E quando o ouvido entende aquilo pelo poder do Espírito de Deus, toda pregação exige uma resposta. Sim ou não. Então, ensinos não exigem respostas imediatas. A gente vai acumulando aprendizado. Mas a pregação, não. A pregação é... Você compreende isso? Como é que isso se dá? É isso que Paulo pede. Que a igreja intercedesse por ele, para que no abrir da sua boca, o Espírito operasse. E então, a palavra pregada, eficaz, que sairia da alma, da sua alma, como diz Thomas Fuller, a palavra mais eficaz, humanamente falando, é a que sai da alma do pregador. A preocupação de Paulo é que ele não fale das suas imaginações, mas para que ele fale aquilo que a palavra o manda fazer. Ou seja, o abrir da boca de Paulo é para que a palavra de Deus seja expressa. Não a palavra de Paulo, você entende? A palavra de Deus, através da boca do pregador. Então, ele diz, a minha boca tem de se abrir. E ao pregar, o que é que Paulo pregava? O que era o abrir da boca de Paulo? É só você estudar um pouco de Paulo. Nós estamos estudando o livro de Atos, já na 55ª pregação. Paulo era comprometido com a morte de Cristo. Paulo era comprometido com a ressurreição de Cristo. E Paulo era comprometido com o retorno de Cristo. Aliás, foi assim que Lutero também disse, prego como se Cristo morrera ontem, tenha ressuscitado hoje e volte amanhã. Então, Paulo sabia que no abrir da sua boca o Evangelho, a palavra de Deus, estaria sendo exposto. Então, ele pede, olhem por mim quando eu abrir a minha boca. Uma outra coisa que Paulo pede é pela palavra que lhe seja dada. Está aqui no versículo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra. A palavra que Paulo pede, qual é a palavra? É que toda a sua palavra tem um limite. E qual é o limite? A vontade de Deus. Então, Paulo, desde o momento em que foi chamado e que foi comissionado em Antioquia e que foi para a ilha de Chipre com Barnabé e que depois entrou na Ásia com Barnabé e com João Marcos e que depois continuou o Evangelho somente com Barnabé quando João Marcos voltou e que quando concluiu a sua viagem missionária pouco tempo depois de explicar aos apóstolos em Atos 15 o que havia acontecido com a igreja onde a palavra do Evangelho havia sido pregada, ele vai para uma segunda viagem missionária e ele agora vai pelos outros lugares pensando que só vai confirmar, só vai fortalecer os irmãos na fé, mas o Espírito o toma no meio da sua viagem missionária e diz, passa, vai a Macedônia, tem mais gente além dos seus olhos e Paulo vai para aquela região e a sua segunda viagem missionária fica grande e ele quer voltar para Jerusalém, mas Deus quer que ele vá para Corinto, para a Grécia, para os lugares que nunca se imaginou o Evangelho chegar. em todos esses lugares, momentos, histórias, a vontade de Deus se fez presente com a sua palavra. Por isso Paulo diz, olhem por mim, olhem por mim, para que a palavra continue a ser dada, porque as igrejas não foram plantadas por Paulo, as igrejas foram plantadas por Deus. Não existe um homem plantador de igreja, não existem plantadores de igrejas, existe Deus plantando a sua igreja. Os homens são só colaboradores, servos inúteis, não há honra e glória para nenhum homem plantador de igreja. Há sempre em um plantador de igreja a necessidade de dar a glória ao seu Deus. Paulo está muito preocupado com ele mesmo. Com a preocupação de Paulo, nós percebemos um homem que não quer falar tolices, então a palavra tem que ser de Deus, a palavra tem que ser dada por Deus, proclamar a palavra de Deus e não a palavra, a vontade do homem. A pregação, ela sempre tem de ser uma declaração aplicativa a respeito do que Jesus fez, do que Jesus é. Toda pregação exige uma resposta. Toda pregação é algo disposto na mão de Deus para o que Deus quer fazer. Paulo sabia que andar por aquelas cidades não era para a sua glória, mas era para a glória de Deus. aquelas cidades idólatras precisariam conhecer o Jesus Cristo salvador. Paulo tem uma outra preocupação e por isso pede oração, para que ele seja intrépido. E é muito interessante isso, porque Paulo é intrépido. Intrépido é aquele homem que é revestido de algum tipo de coragem, que na sua expressão, na pregação da palavra, não haja temor a homens e situações. Paulo é isso. Não é que Paulo é ofensivo por sua natureza. Não é que Paulo é um homem litigante porque gosta de combates. Não é isso, não. Paulo, ao pregar a palavra de Deus, fez inimigos em todos os lugares. E muitas vezes esses inimigos foram tão poderosos que a sua vida esteve por um risco. e ele chega a contar em algum momento, quando ele diz, em um momento, todos nós desistimos da nossa própria vida. É quando ele está em um local e uma cidade inteira se reúne e diz, vamos matar esse homem. Este homem é um perturbador, vamos matar. E parece haver consenso, porque os discípulos não têm mais força para reagir. Não dá para se esconder numa cidade pequena. Ele sabia que em algum momento alguém bateria na porta da sua casa para dizer, sai. E então o matariam. Eles desistiram da sua própria vida. Acontece que um homem por nada, um prefeito de uma cidade que nem cristão era, de repente o salvou. E nós vimos isso em uma das pregações de Atos, há uns dois domingos atrás, eu acho. Então, Paulo sabe o que é ter a sua vida em risco. Mas, pelo que é que Paulo ora para que eu seja mais intrépido? É isso que está aqui na palavra de Deus. que a palavra dada seja entregue com a intrepidez, porque a intrepidez tinha um objetivo, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo pede para ser mais intrépido, mesmo sabendo que toda pregação gera perseguição. mesmo sabendo que ao pregar o Evangelho de Cristo, os idólatras se levantariam para desafiá-lo como fizeram. Então, por que é que Paulo pede intrepidez? Porque Paulo sabia que o povo precisava da pregação bíblica. Paulo sabia que o povo, a igreja, em Éfeso e em todos os lugares, precisavam das escrituras lidas explicadas. Neste momento, eles têm o Antigo Testamento e eles têm cartas que estão circulando e tudo aquilo precisava ser entendido. Então, a igreja era o lugar de leitura da palavra. Ninguém poderia se cansar da palavra. A palavra era para eles o alimento necessário. Era a condição nova que eles tinham de prosseguir. Era a palavra, era a palavra o tempo inteiro. E Paulo está muito preocupado com isso porque essa necessidade da pregação bíblica da verdade estava em xeque. Porque esta pregação bíblica muitas vezes, sim, ofendia os inimigos. Como muitos homens na história ofenderam os inimigos e como todo pregador, se quiser ser o pregador, sabe que em algum momento estará diante dos seus inimigos. mas a palavra pregada era necessária. Paulo diz e ora e pede orem por mim para que haja intrepidez. Houve um homem na história reconhecidamente intrépido. Chama-se John Knox. John Knox esteve diante de Maria, uma rainha terrivelmente má. Uma rainha que disse que uma das suas maiores alegrias era ver John Knox morre. e ele foi chamado e ele esteve em frente à sua rainha. E diante da rainha ele disse que não importava o que se fizesse com a vida dele desde que se cumprisse a missão que Deus tinha para ele. É este homem que disse Senhor me dá esse país a Escócia ou me leva me dá esse lugar ou não preciso viver aqui. é este homem que está diante de uma rainha com todas as condições de matá-lo com os oficiais arrilhando suas espadas nos seus alporges. É este homem. Este homem é considerado um intrépido. Foi dito deste homem em algum momento John Knox aqui aqui jaz um homem que nada temeu nem nunca elogiou a carne. Paulo ora e Paulo pede e Paulo espera da igreja que ela ore por ele. E vem o quinto e o sexto ponto e eu vou finalizar com isso porque o mistério precisa ser conhecido. Qual é o mistério? O mistério é o Salvador Jesus Cristo como o evangelho a boa nova e é a esse a esse Jesus é a esse evangelho que Paulo deve a sua vida e agora dispõe a sua vida. Por isso todos aqueles que estão no ministério precisam de ajuda e Paulo diz me ajudem me ajudem para que o mistério seja conhecido orem por mim orem por mim intercedam por mim corrijam a mim me ajudem me ajudem nas áreas que eu não consigo fazer o mistério revelado sejam meus parceiros nesse trabalho de revelar ou de trazer ao mundo fazer conhecido o mistério do evangelho com intrepidez Paulo ora por isso na sua vida em mais de trinta vezes em três cartas mas diz é pouco eu orar por mim mesmo orem comigo orem por mim essa é uma humildade muito grande do apóstolo porque se qualquer um de nós falar orem por mim parece até uma coisa natural mas ele é o apóstolo Paulo então se o apóstolo Paulo diz orem por mim é muito provável que outros que não sejam nós que não sejamos o apóstolo Paulo sim precisamos muito de oração quem não precisa de oração o apóstolo Paulo precisou por que diz ele porque eu sou um embaixador a sua situação é muito complicada em cadeia significava que ele estava sob perseguição em algum momento alguém fecharia uma algema na sua mão como fizeram uma das próximas exposições de atos vai mostrar o espírito dizendo Paulo se você for a Jerusalém eles vão apanhar você ele diz o que me aguarda segundo o espírito são cadeias e prisões os seus discípulos os seus amigos dizem Paulo não vá para Jerusalém os judeus estão com muita raiva de você e ele diz eu sei disso tudo minha gente até o momento em que em que Lucas e os outros irmãos dizem gente a gente não consegue segurar Paulo faça-se a vontade do Senhor e ele agradece ele diz agora a gente está falando a mesma língua então Paulo sabe que ele é um embaixador e o ato de ser um embaixador é alguém viver pela causa do evangelho Paulo pede oração porque a sua causa é muito grande porque a sua causa é o evangelho então eu quero dizer usar aqui as palavras de Martinho Lutero sobre ser embaixador às vezes em cadeias às vezes em perseguições às vezes em outras situações que parecem querer impedir Lutero disse ministros não são feitos pelo acúmulo de conhecimento que eles têm dos livros mas por viver e muitas vezes serem amaldiçoados pelo mundo traição rejeição descrenças sempre acompanharão o ministro do evangelho o servidor da causa do evangelho Paulo sabia disso e com esse ponto de entendimento Paulo é confortado pelo Espírito Santo de Deus para apesar das dificuldades da vida continuar a fazer fazer o que o versículo 20 diz no final pelo qual sou embaixador em cadeias para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo então era isso que Paulo sabia que tinha de fazer por conta do evangelho Paulo não faz isso para que o seu nome seja espalhado e reconhecido Paulo faz isso para que o nome de Cristo seja pregado e crido então a oração da igreja em favor daqueles que pregam o evangelho é muito necessário duas ou três aplicações muito breves breves mesmo uma das primeiras ou a primeira aplicação o evangelho precisa ser pregado mesmo que a situação se demonstre desfavorável Paulo tem todos os motivos para parar de pregar o evangelho porque sua vida está em risco mas quando ele conversa com a igreja de Éfes ele diz olhem por mim porque eu estou em risco mas o evangelho não então Paulo preso é o evangelho livre Paulo ameaçado é o evangelho dizendo e pregando e colocando as pessoas numa situação de ter de responder você crê ou você não crê então eis o pregador eis o homem que precisa das orações da igreja porque sozinho sabe da sua real situação a igreja tinha de orar eu imagino que a igreja de Éfeso orou por ele porque sabia que mesmo que esse homem estivesse em cadeias a sua voz não seria calada como não foi quando Paulo esteve preso muitas vezes mas uma delas em Roma enquanto as trocas de guarda passavam a cada novo guarda que chegava Paulo evangelizava com a palavra de Deus e então de uma maneira claro muito diferente a cada guarda possivelmente um novo missionário no reino essa era a ideia de um homem que até preso até mesmo preso o seu evangelho permanecia livre então a despeito das dificuldades o evangelho permanece sempre livre essa aplicação é necessária para nós prisões são coisas da vida talvez não as prisões em que as algemas e as chaves travem nossos braços e nossas pernas mas muitos de nós vivem sim dentro de grandes prisões mas as prisões não aprisionam o evangelho nós temos de orar uns pelos outros para que o evangelho que está em nós seja livre o evangelho sempre é Jesus Cristo Jesus Cristo é tanto o limite quanto o início da nossa fé nós não podemos crer em nada menos do que Jesus Cristo mas também não podemos crer em nada maior do que Jesus Cristo Jesus Cristo é o limite da nossa fé e nós precisamos orar uns pelos outros para isso meus irmãos porque é possível que muitos estejam presos e o evangelho está preso com eles então Paulo diz no abrir da minha boca a palavra tem de ser dada orem por mim para que embaixador em cadeias eu cumpra o que eu tenho de fazer oremos uns pelos outros pela liberdade do evangelho o evangelho está em nós se ele estiver preso em nós nós temos de interceder uns pelos outros clamar a Deus rogar ao Senhor perguntar ao Senhor por que o evangelho está preso comigo para que o evangelho seja livre meus irmãos para que a igreja na sua liberdade não tema pregue e não se case fechamos nossos olhos oremos ao Senhor nosso Deus e nosso Pai ao olharmos para a tua palavra e vermos o poder do evangelho rogamos que o Senhor nos dê da sua graça para crermos nele de tal maneira que a nossa vida seja uma expressão dele abrir da boca forma de falar expressões do nosso corpo tudo seja uma expressão do evangelho assim dá no Senhor da intrepidez e da ousadia que necessitamos que só o Senhor pode dar porque essa não pode ser uma intrepidez do homem nem uma ousadia pessoal mas ela tem de ser aquela que o Senhor dá para que a tua palavra vibre nos corações de tal maneira que o teu Espírito paire de tal maneira para que a ação do teu Espírito seja de tal poder que esta pessoa confie tanto no evangelho que passe a não confiar mais em si e confie a sua vida o seu futuro tudo a cruz ao que foi feito na cruz é a nossa oração porque foi o que Paulo pediu e é também o que necessitamos em nome de Jesus amém do teu Espírito que o teu Espírito que o teu Espírito é o teu Espírito que o teu Espírito é o teu Espírito que o teu Espírito é o teu Espírito é o teu Espírito é o teu Espírito é o teu Espírito